A imposição, a imposição na política não funciona, não adianta. Você já pode pegar lá atrás, teve uma época que o Maguito Vilela ganhava eleição em Goiás e o Willis Rezende foi o candidato e eu. Mas quem tinha chance de ganhar era o Maguito, e você lembra disso. E o Willis foi, o Maguito recuou, o Willis foi candidato e o Marconi foi e ganhou eleição, porque o momento era do Maguito. Então eu acho que tudo é momento, não adianta impor, você vota, você não obriga ninguém, você conquista, você conquista, com o que você conquista? Com um bom plano de governo, com uma boa conversa, você tem que ter esse convencimento e também é o seu histórico de vida, é o seu caráter, é o seu CPF, é o seu nome, as pessoas estão confiando, porque hoje não tem ninguém bobo mais, Adelides, todo mundo sabe, às vezes as pessoas tratam todo mundo bem, que tem que tratar todo mundo bem, nós vivemos em uma sociedade, em uma democracia, mas lá no fundo, na hora de escolher um nome, as pessoas sabem que uma hora, se precisar ali na saúde, se precisar de um veículo, se precisar de uma máquina, se precisar de uma cidade limpa, você tem que confiar na pessoa que realmente tem condição para isso. Então lá no fundo as pessoas sabem, não precisa fazer muita coisa, precisa fazer o correto.